Ditador assassino, criminoso de guerra e carniceiro. Esses foram adjetivos usados pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, contra o chefe de Estado da Rússia, Vladimir Putin. Nesta segunda-feira, o Kremlin criticou os comentários. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que chamar Putin de carniceiro é uma declaração alarmante e advertiu que Moscou vai continuar monitorando de perto os comentários do presidente dos Estados Unidos. No sábado, durante uma visita à capital da Polônia, Varsóvia, o presidente americano criticou de maneira veemente o colega russo e o chamou de carniceiro. Biden defendeu que Putin não pode permanecer no poder por causa da ofensiva russa na Ucrânia. Pouco depois, a Casa Branca afirmou que Biden não havia estimulado nenhuma mudança de regime na Rússia. O líder americano viajou à Europa para reforçar a união do Ocidente contra a Rússia, que iniciou a invasão ao território ucraniano no dia 24 de fevereiro.